Você tem um cara desmotivado, só que o cara é o cara, hein? Putz, o cara manja. O cara tem competência, ele sabe o que fazer, ele sabe como fazer, ele quer fazer, só que está desmotivado por algum motivo. O que a gente faz com ele? Motiva. Como assim? Não vai mandar embora, não. Motiva. Por quê? Porque às vezes o cara está um bom tempo sem ver a família dele. Então pega lá, olha, essa sexta-feira some, vai ver sua mãe lá em Pirapora, não sei. Você vai motivar. Ou às vezes você motiva com o quê? Com alguma premiação, uma viagem, não sei, o funcionário é seu.